Todos voltados para o mesmo alvo. Rogério Senni foi a grande atração do dia. O goleiro que ficou fora dos últimos treinos em razão de um entorce no tornozelo esquerdo, voltou a treinar nesta sexta-feira. Mas uma dúvida ainda fica, será que ele joga contra o Figueirense no duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, eu não preciso nem dizer o que o Rogério realmente significa para o São Paulo. É a cara do São Paulo, a identidade, com o Rogério. Eu não saberia te dizer assim o que significaria o Rogério não estando, iniciando o jogo. Então, nós vamos esperar. Ele saiu agora do treino, inclusive nem as faltas, me falou que estava um pouco dolorido, estava doendo. Eu disse para ele que tem um dia inteiro pela frente, vamos esperar. Quem vai dar a palavra final vai ser ele mesmo, que é um profissional responsável, ele, se tiver condições, vai jogar. Se não tiver condições, realmente, ele vai nos dizer. Mas nós vamos aguardar até amanhã. Ele saiu do treinamento, realmente, comigo ali no final do treinamento, nem bateu falta, saiu dizendo que estava sentindo um pouco de dor. Vamos ver, vamos ver até amanhã. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.